Olá pessoal, o professor daqui está aqui no final da conferência com a imprensa na categoria mobile. Eu vou conversar com o Rafael Pitangui, que é o vice-presidente de criação da Young Rubicon no Brasil. Rafael, como é que foi essa categoria para você? Como foi a sua experiência como jurado e como é que foi a troca de informação com os jurados de outros países? É uma experiência maravilhosa, porque é uma categoria que está movendo o mercado para frente. Então, poder participar da área que mais cresce, onde mais se investe, onde o Brasil, na verdade, é um player super importante, então é um dos líderes, não só em quantidade de utilização que a gente tem de smartphone, então é uma média de 3 horas por dia brasileiro, acho que é o povo que mais usa smartphone no mundo. Então, localmente é super importante, porque é uma mídia que tem peso lá e, globalmente, é a mídia que está direcionando o que vai acontecer com a comunicação. Então, é realmente um privilégio participar desse momento. O Brasil já ganhou o GP em mobile? Como é que foi a performance do Brasil neste ano? Foi muito boa. A gente teve um ouro, uma... super poucos ouros. A gente teve algumas pratas, a gente teve bronze. A gente foi super bem. Eu acho que é legal que a gente está em diferentes subcategorias. Então, não é que a gente canalizou tudo, que a gente tinha uma peça que ganhou tudo. A gente tem diferentes peças, então acho que isso mostra um pouco a amplitude que o mercado brasileiro está dando para o mercado. A gente está pensando em diferentes plataformas, diferentes formas, falando com diferentes pessoas. Então, acho que é um resultado muito bom. É um resultado plural e com prêmios grandes também. Muito bom. Mobile permite você fazer o marketing direto, de verdade, pela mobilidade e portabilidade. Vocês consideraram, os jurados consideraram engajamento, ideia, tecnologia, geolocalização. Dá uma ideia. Como é que vocês olhavam para o grande... Eu acho boa. Eu acho que olhando o resultado geral, você vai ver que tem grandes ideias em tudo. Você tem uma grande ideia de geolocalização, você tem uma grande ideia de portable, ou você tem grandes ideias de social trend. Então, o mobile hoje te dá essa possibilidade de você ter uma amplitude de espaços onde você pode comunicar que só o mobile te traz. E, felizmente, a gente conseguiu ter grandes ideias em cada uma dessas plataformas, de cada uma dessas formas. Então, acho que é uma categoria bem feliz para você estar jogando. Muito bom. Comenta um pouquinho sobre o Grand Prix. Grand Prix, vocês pegam os ouros e dos ouros vocês elegem um. Qual foi a diferença? Na verdade, não de todos os ouros. Quando você chega nos ouros, claro, só um ouro pode virar Grand Prix. Mas você já percebe ali pelo júri qual realmente tem alguma possibilidade ou não. E o único que tinha possibilidade para a gente era esse, porque ele não é só uma grande ideia. Ele mostra uma direção que o mobile, que a tecnologia pode usar, que é uma direção de transformação no mundo, de transformação social. Então, as grandes ideias hoje, eu acho que são ideias que são capazes de mobilizar, de trazer uma mudança prática, em alguma ordem prática para a sociedade. Não é só uma grande ideia que se encerra nela mesma. Uma grande ideia que você vira e fala assim, com a partir dessa ideia, o mundo vai ficar assim. Pô, que legal. Que grande ideia, sabe? Eu acho que isso foi um pouco a direção que a gente seguiu. Você é o vice-presidente de criação de uma das maiores agências do Brasil, de uma das mais importantes. Qual o recado que você daria para criativos regionais ou nacionais, mesmo estando em São Paulo, Santa Catarina ou Porto Alegre, na criação para o mobile, que você jogou agora, você deve ter visto mil, duas, três mil peças, num país onde aprendemos a fazer propaganda a partir da televisão. Agora é a partir do celular? Não, eu acho que a televisão, que continua absolutamente viva e poderosa, intensa no Brasil, assim como até o raciocínio de mídia impressa, o mobile às vezes trata da síntese. E a gente ter essa escola tão forte na televisão, que a gente teve que criar tanto para 30 segundos, eu acho que faz a gente arrebentar também o mobile, porque você conseguir ser rápido, você conseguir sintetizar, poucos países aprendem propaganda dessa forma, e o Brasil aprende. Então, ter esse poder da síntese, carregar isso, eu acho que deixa a gente numa liga aí, jogando super bem. Daqui a pouco tem que ir na segunda tela para as pessoas, né? Porque no Brasil tem dois selos. Exato, exato, exato. É muito louco, exato. É que bom, você teve uma experiência, então, gratificante, sai daqui enriquecido. Ótimo, 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 super, super, super. Tem grandes debates, um pouco da visão do mundo, é muito legal você estar trocando com o cara que lidera o Japão, com o cara que lidera a Suécia, e perceber que, na verdade, a gente é desse time. O Brasil é um verdadeiro player na propaganda, a gente vê aqui pela quantidade de delegados, a gente vê pela quantidade de prêmios que a gente ganha, então, é muito legal estar representando o país, num marido que o país é muito bom, né? Isso dá um orgulho danado. Bom e respeitado. Exato, muito. Muito obrigado, parabéns, obrigado. Muito obrigado, obrigado a você.